Três motivos para fazer o concurso da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro. Eu me chamo Rodrigo Marcelo, aprovado em mais de dez concursos públicos, servidor público, sempre pelo like, ativa notificações, chega mais. Pessoal, o concurso da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro é um edital que muita gente está na ansiedade de ver o quanto antes esse edital na praça, para ontem, mas vai exigir de você todo o esforço e dedicação para passar. Vou falar aqui sobre três motivos para fazer esse concurso. Concurso muito legal, muito bacana e vamos lá, pessoal. Então, deixa seu like nos comentários. Gente, motivo número um. Cargo bom, tem prestígio, tem visibilidade e vai elevar o seu elo. Como assim seu elo? Pessoal, você vai ser policial. Tu vai falar para os mais chegados que você é policial. É normal acontecer isso, né? Vai ter ali a sua credencial, o seu distintivo, a sua arma, a sua pistola, né? Porque muita gente fica na dúvida. Vou poder andar armado? Sim, vai poder andar armado, claro, pessoal. Mas, atenção, pessoal. Com grandes poderes, se tem grandes responsabilidades. Não adianta você achar que, ah, estou com pistola aqui na cintura. Toma cuidado, porque isso pode se tornar um problema para você, hein? Fica com isso na cabeça, achando que, ah, sou policial, sou um cara. Não é bem assim, não. Quando você responde o processo, pode ser até demitido. Então, cuidado, tá bom? Mas, é um cargo que, assim, vai te dar prestígio, vai te dar, assim, vai elevar o seu ego. Você vai ser servidor público, né? Você vai... E você sendo policial penal, que é um cargo de extrema importância, você vai trabalhar na unidade prisional no estado do Rio de Janeiro. Então, aqui, pessoal, você vai ter ali as suas funções, as suas atribuições, que estão tudo definidas em lei. Além disso, né, você vai obter experiências e, quem sabe, você pode fazer outros concursos públicos. Melhores, né, que pagam mais. Segundo, motivo dois, a estabilidade. Bom, aqui, o que que acontece? Muito se fala, né, você vai ter essa estabilidade. Estabilidade, pessoal, a estabilidade é após o estágio probatório, que é de três anos. Aqui, você vai ser avaliado, você dando gás, fazendo o que tem que ser feito, você não vai ter problema nenhum. E, após os três anos, ou seja, batendo os três anos, você consegue ali pegar a sua, tão suada, estabilidade. Fora as progressões na carreira. Quando você estiver lá, você vai conhecer mais sobre a progressão na carreira. Progressão é sinônimo de aumento em contra-cheque, né, mais grande entrando. E o motivo número três. Bom, o motivo número três é que você vai ter uma boa remuneração e também, pessoal, mais segurança, né. Talvez você está aí trabalhando hoje na iniciativa privada, está com seu cargo ameaçado. Porque é normal, né, iniciativa privada acontece, né, o patrão aí pode acordar no girar e demitir todo mundo. Já aqui, na polícia penal, você não vai ter esse estresse. Aqui você vai ter muito mais tranquilidade para trabalhar em termos de demissão. Aqui não vai ter essa de, ah, vai mandar embora. Não vai, pessoal, não vai ter assim. E mais, pessoal, o processo de demissão no setor público é complexo. Aqui, né, aqui você tem, você responde o processo administrativo, você tem direito a recorrer ao mecanismo, né, do princípio do contraditório e ampla defesa. Além disso, você vai ser auxiliado por um advogado, se necessário, para te dar todas as instruções necessárias para você não ter problemas aí no processo administrativo. Já vi pessoas que tomaram PAD e contrataram profissionais renomados e foi, aconteceu tudo que era de se esperar e a vida que seguiu a pessoa não foi demitida, tá bom? E olha que foi erro grave, hein. Foi coisas assim que geram escândalo na administração pública. Então, gente, é... Mas você não vai passar por isso, não. Você vai lá, vai dar o seu gás, vai trabalhar e não vai ter nada, tá bom? Então, esses são os motivos, pessoal. Sei que tem mais, mas a gente tem esses que são de extrema importância, né? Você ter a sua estabilidade, o seu trabalho tranquilo, ter suas realizações materiais e dar mais segurança aí à sua família. Bom, claro que para você ter essas vantagens, você tem que pagar o preço, tem que estudar muito. Então, gente, bora estudar, bora pegar os materiais, vamos pegar uma doutrina, a lei seca, porque a prova já está vindo. E do edital para a prova é pouco tempo. Fico por aqui até o próximo vídeo. Até a próxima, eu fui. Valeu.